Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos novamente em Conexão Neural. Nesse episódio especial, com a convidada muito especial do mês de julho, nós vamos conversar no episódio número 8 com Ana Jucá. O nosso tema hoje é muito importante, orientação vocacional ou orientação profissional, como reza a nova terminologia e nós vamos explicar isso também. Orientação vocacional é o cérebro quem faz a escolha. Um assunto muito importante para aquelas pessoas que estão se preparando para entrar numa vida acadêmica, numa vida universitária, para abraçar, para escolher uma profissão. E também um tema de extrema importância para os profissionais que ajudam a essas pessoas a tomarem a decisão correta. A Ana Jucá é psicóloga com atuação clínica e educacional, formada pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e especialização em psicologia yunguiana. É também professora de psicologia sócio-emocional, com atuação bastante intensa, ajudando pessoas, estudantes, no sentido de escolher, de fazer escolhas na sua vida profissional. Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, que também passa bastante pela neurociência, porque a gente sabe que quem conduz o processo de tomada de decisão, de orientação, de equilíbrio entre o racional e o emocional na escolha dos caminhos é o cérebro. E eu começaria perguntando e saudando, dando essas boas-vindas ao nosso canal, eu começaria perguntando sobre essa mudança de termo, mudança de terminologia, porque eu mesmo sempre tratei como orientação vocacional e o termo mais moderno, mais correto, segundo as pessoas que trabalham na área, é orientação profissional. Então, por que dessa terminologia mais moderna? Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer grande estar aqui no canal falando desse tema, que me é tão caro e que eu tenho percorrido aí já durante um bom tempo. Nós temos uma brincadeira na área, que você pode ter feito qualquer espécie de formação, mas você só é considerado um orientador profissional, se alguém já ligou para você e perguntou, faz teste vocacional? Porque é uma ideia realmente muito arraigada essa questão do teste vocacional. Então, por que esse termo foi caindo em desuso? Porque vocação remete a algo inato, como se fosse algo que nasce com o sujeito em termos de dons, de talentos, e em relação ao processo de orientação, era algo que deixava o sujeito passivo e a ação por conta do orientador. E aí, ao longo do tempo, foi sendo visto através de pesquisas que ele não era tão eficaz como poderia ser. Por isso, nós trazemos o termo orientação profissional, onde nós temos uma postura mais ativa por parte do orientando e uma postura de mais acompanhamento por parte do orientador. E também pensando a profissão como algo bem mais amplo do que a vocação. Isso é muito coerente com o que a neurociência conta para a gente do processo de escolha, de tomada de decisão, que é absolutamente ativo. É um processo ativo do cérebro que leva em conta preferências, valores, memórias, afetividade. Então, definindo como é esse processo e para quem é? Quem que se beneficia do processo de orientação profissional? A gente pode dizer que seria o auxílio profissional para a tomada de decisão em relação à escolha profissional, podendo ser apoiado em técnicas e testes psicológicos. A gente não tem mais a concepção de apenas fazer um teste e o sujeito ter um resultado pronto, mas se trata de um conjunto de sessões que vão sendo personalizadas de acordo com a necessidade de cada orientando. importante esse ponto que você tocou sobre a individualidade, o processo ali orientado para cada pessoa que procura. Nesse sentido, quais são os fatores que influem e que devem ser levados em conta em cada escolha específica? Nós costumamos dividir o processo de orientação principalmente no autoconhecimento, no conhecimento do mundo das profissões e na tomada de decisão em si. E aí nós vamos sentir um sujeito, né? Às vezes vem uma necessidade muito maior de autoconhecimento em outros momentos a pessoa até se conhece, mas não tem muita noção do que é que seus gostos pessoais podem corresponder em relação ao mundo das profissões. E por fim, tem aquelas pessoas que têm muito conhecimento nessas duas áreas, mas têm alguma dificuldade na tomada de decisão. A gente pode falar em inseguranças, a gente pode falar em uma dificuldade de conciliar fatores. Outra questão bem importante também é que possa ser pensado para além da escolha, para que essa escolha seja coerente, que o sujeito pense antes de qualquer coisa em um projeto de vida. O que é que eu quero para a minha vida? Pensando em médio prazo, em longo prazo, como é que eu me projeto, como é que eu me vejo, como é que eu desejo estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. E aí essa visualização é importante que ela seja, que ela englobe o maior número de aspectos possíveis. Então como é que eu vejo afetivamente, eu quero formar família, eu quero viajar o mundo, eu quero ter que tipo de poder aquisitivo, que sonhos eu quero realizar, a necessidade profissional ela vai satisfazer apenas a mim ou minha família também depende disso. Então todo esse projeto, ele precisa ser levado em consideração, porque senão a pessoa se apaixona por uma determinada profissão e depois ela faz o inverso, vai correr atrás da vida que essa profissão implica. E aí às vezes tem o dilema de, eita, não era essa a vida? É, e na verdade é um processo que exige o equilíbrio entre o racional e o emocional. Eu puxaria de um livro muito importante do Antônio Damasio, grande divulgador e neurocientista, O Erro de Descartes, em que ele fala que o processo de tomada de decisão, ele está longe de ser exclusivamente racional. Porque se a gente tomasse uma decisão 100% baseada na racionalidade, a gente cairia em um algoritmo infinito. A vida atual é tão complexa, tão cheia de possibilidades, que só a racionalidade nos guiaria por um labirinto. E nós não chegaríamos a uma decisão adequada. Eu preciso sim ser racional, contemplar todos os fatores da vida prática, mas o lado emocional que resulta das minhas vivências, das minhas memórias, das minhas preferências, vai acabar me direcionando para o que será, no fim, a escolha definitiva. Agora, no nosso mundo prático, na nossa cultura, a escolha profissional, ela é realizada em uma idade bem sensível, em uma fase muito peculiar da vida, que é ali na adolescência. E é interessante porque justamente em uma fase de transição, em que tantos processos biológicos, emocionais, psicológicos, mentais, por que não, estão em ebulição, eu sou obrigado a tomar, talvez, uma das decisões mais importantes da vida. E aí eu te pergunto, quais são os aspectos dessa fase da vida, da adolescência, que são levados em conta, no sentido de promover a melhor orientação profissional? E aí a gente entra num dilema da nossa educação mesmo, porque no Brasil a gente tem uma tradição muito cognitivista, então, as crianças e os adolescentes, eles passam muitos anos na escola, focados no acúmulo de conhecimento. E aí não vem necessariamente algumas coisas que seriam necessárias para uma boa tomada de decisão. Como eu falei, do autoconhecimento e também do conhecimento relacional. Às vezes o sujeito escolhe uma determinada profissão, porque idealiza, mas não sabe, por exemplo, se relaciona bem com o outro, se vai ter uma boa interação, não se experimentou em ambientes diferentes do ambiente da família e da escola e vai ter que precocemente fazer essa escolha. E aí a gente já tem, felizmente, novas diretrizes educacionais com a Base Nacional Curricular Atual, que acrescentou a educação socioemocional na escola. Então, atualmente, os adolescentes estão podendo estudar coisas como protagonismo, como criatividade e também conversar na escola sobre saúde mental e outras questões tão importantes para o apoio nesse momento da escolha profissional. A gente vê também que isso é uma característica bem brasileira do nosso sistema educacional, porque em outros lugares, em países mais desenvolvidos, a gente vê que os adolescentes, eles não vão direto para a faculdade. Eles terminam e vão trabalhar, vão experimentar alguns cargos, eles são menos complexos do que aqueles que exigiriam um curso universitário, mas nesse trabalho, às vezes, mais informal, eles vão conseguir experimentar. Ah, eu gosto de trabalhar com pessoas, ou eu gosto de trabalhar com números, eu gosto de falar em público. Nesse momento, eles vão poder se experimentar e aí, depois, eles vão ver se realmente querem investir num curso universitário ou não. E é que, às vezes, as escolhas acontecem de uma forma muito precoce. Eu, por exemplo, considero uma sorte ter escolhido uma coisa que depois eu acabei gostando, porque ele perguntava, com 16 anos, você considera que era madura o suficiente para fazer uma coisa que, aos quase 38, você ia se sentir feliz, realizada? Com certeza, eu não era. Então, tem algumas coisas, uns fatores que vão levando também à construção de uma carreira, que ela não se encerra no momento da escolha, mas é algo que vai perdurar por toda a vida. Como você falou, a gente precisa ver o momento histórico. Então, até algumas gerações atrás, a gente escutava nossos avós falarem, eu terminei meus estudos em determinado momento. E aí, ou se passava num concurso público, ou você entregava a sua carreira em uma empresa, e naquela empresa você ia fazer a sua carreira até se aposentar, tendo um bom retorno financeiro, tudo bem. Hoje em dia, primeiro que ninguém termina os estudos. Qualquer bom profissional vai estudar continuamente. E aí, eu já dou essa dica, né? É muito importante, nós somos testemunhas disso, cada um na sua carreira, que é muito importante a gente trabalhar com alguma coisa sobre a qual você gosta de estudar. Isso é indiscutível. E também a questão da carreira, vem também com a necessidade de continuar o processo de autoconhecimento. Porque eu não sou a mesma pessoa que escolheu a psicologia aos 16 anos. E aí, as possibilidades que eu experimento dentro da profissão, vão permitindo planejar o que é que eu quero agora, o que é que eu quero a médio prazo, e o que é que eu quero lá adiante na minha carreira. E fazendo o link com a neurociência, a gente sabe que existem algumas áreas cerebrais que estão em amadurecimento até depois dessa faixa etária, em que o jovem toma a decisão. Por exemplo, uma área importantíssima, que é a área pré-frontal. Ela é considerada uma área associada à racionalidade e à contenção de impulsos. Ela amadurece até por volta dos 20 anos de idade. Então, às vezes, uma escolha que se faz com um excesso de conteúdo emocional, que precisa ali de uma contenção, será que o adolescente está preparado para uma decisão tão precoce? Então, por isso mesmo, que ele precisa de todo o apoio para cumprir essa parte tão importante da sua caminhada. Uma parte que envolve, sem dúvida, o meio escolar, mas que envolve demais o meio familiar. E aí eu te pergunto, qual é então o papel ideal da família, dos pais, na elaboração dessa escolha? A família vai ser fundamental, porque família é sempre padrão para a gente. E aí você vai se desenvolver no sentido ou de reafirmar esse padrão ou de em algum momento você negar. Não, não quero isso para mim. Mas sempre vai ter esse padrão, esse lugar de reconhecer de onde eu vim. Até porque outros aspectos importantes de se considerar nessa tomada de decisão são as características de personalidade, mas também os interesses e as habilidades. Então, às vezes, dificulta um pouco esse valor tão individual que a gente tem hoje. Você é o sujeito que tem que se realizar e que tem que fazer o seu caminho. Mas, às vezes, as pistas do que é que nós queremos ser e para onde nós devemos ir, elas estão ali no nosso meio familiar. Então, veja qual é o seu papel nessa família. O que é que você sempre desempenhou ali na dinâmica familiar. As pessoas procuravam você para quê? Para ajudar com o quê? O que é que você fazia bem? Além disso, os adolescentes, sobretudo, eles sentem uma necessidade de se sentir apoiados. É muito importante, por exemplo, que a família não queira transformar a carreira do filho na realização que não se teve. Porque eu não vou ser feliz com o sonho que não é meu. Ao mesmo tempo, é importante também ouvir essa família, porque são pessoas que conhecem o adolescente mais do que qualquer um. E aí vão dar essa noção dessas características que, às vezes, o adolescente está focado tão no imediato que não lembra também o que é que vinha ali, desde a infância, o que é que se destacava. E me parece que é uma prática, felizmente, menos frequente hoje em dia. Mas o que você me conta daquela situação de, às vezes, o filho ter a quase obrigação de continuar uma tradição familiar em determinada profissão, seja porque existe uma empresa que é daquela área e precisa ser continuada, seja porque os pais têm uma carreira de sucesso em determinada profissão, e cai no colo dos filhos continuar essa tradição. Você percebe isso ainda muito no consultório? Como é que está esse fenômeno? Percebo sim, porque a família é muito forte na nossa construção afetiva. E aí eu costumo falar que, para que o padrão não seja uma prisão, nós precisamos de consciência. Por isso que é tão importante esse processo de autoconhecimento, porque eu posso até seguir a carreira dos meus pais. Porque, veja, eu vim, vim de uma família de professores, em que as conversas sempre giraram em torno disso, de escola. Hoje em dia você dá aula, eu dou aula. A gente tem uma familiaridade com esse ambiente. Porém, nós temos o nosso tom individual de fazer isso. Nós escolhemos estar ali. Então, é importante que não seja, por exemplo, no aspecto de uma dívida. Eu preciso continuar isso aqui. Não tem problema nenhum você querer continuar. Mas que essa escolha seja sempre feita com consciência. Daquele sujeito entender o porquê está continuando. Da mesma forma, a negação. Não é uma birra, não quero, e às vezes a família não compra. Como é que já tem tudo pronto e ele não quer. Porque não é legal também ter tudo pronto, né? As pessoas, para se realizarem, é importante se perceberem construindo um caminho. Às vezes os pais ou avós têm dificuldade de perceber isso, né? Mas está tudo pronto, é só ele chegar lá. Mas a percepção não é essa. Eu só vou me realizar quando eu percebo o caminho que eu construí e o impacto que eu estou trazendo para essa nova forma de fazer. E parece que tudo isso exige bastante maturidade, insight e autoconhecimento não só dos indivíduos, mas da família como um todo. Agora, uma curiosidade que eu tenho é sobre o processo de reorientação profissional. A gente vive em uma atualidade complexa em que as opções se multiplicam, mesmo durante o desenrolar de uma carreira. Então, eventualmente, algo que estava planejado lá do início e começa a ser executado, muitas vezes bem executado, pessoas já estabelecidas em um determinado meio profissional, decidem ou têm o desejo de ter um redirecionamento de carreira. Isso pode ser de uma maneira total, mudar de atividade, ou pode ser acrescentando uma nova atividade àquilo que já é feito. Eu, por exemplo, estou abraçando a divulgação científica com uma motivação enorme, sem abrir mão da medicina, da neurocirurgia pediátrica e da docência, que permanecem como grandes paixões. Mas você também tem percebido uma procura, nesse sentido, de adultos, de pessoas que já iniciaram a caminhada procurando orientação para um redirecionamento? Muito interessante a sua pergunta. É um tema que eu gosto muito de me debruçar, de estudar, tem sido cada vez mais procurado. Já existia antes, e fazendo uma leitura do nosso momento social histórico, a pandemia potencializou essa busca por uma reorientação. As pessoas precisaram, em vários contextos, redimensionar e readequar o seu trabalho. E vendo também o que eram capazes de fazer em casa, junto com os filhos, em outras situações que antes não eram imagináveis. E por que que isso acontece? Como eu falei antes, eu agora não sou a mesma pessoa de quando eu era adolescente, escolhi essa profissão. Tem essa percepção das transformações. Nós vamos tendo também as transformações do mercado de trabalho. Às vezes também, a pessoa já passou por processos de amadurecimento e não se vê mais naquela obrigação de satisfazer os pais ou de ter aquela profissão que quando você escolheu, ah não, essa é a profissão que dá dinheiro. Não, essa é a profissão que dá status. Porque hoje, como eu já falei, é aquela carreira que a gente constrói. Então, você não vai ter a profissão que dá isso, que dá aquilo. É a forma como você direciona, que vai te trazer realização ou que vai te trazer o retorno financeiro. De preferência, as duas coisas juntas. Mas, uma coisa que eu sempre indico é que processos de reorientação, eles venham acompanhados de algum tipo também de psicoterapia, podendo ser, inclusive, uma psicoterapia breve, que é um tipo de terapia que nós temos com um foco específico. Porque quando você vai fazer essa mudança, querendo ou não, é importante elaborar alguma possível decepção, alguma possível frustração. Então, para que possa se encaminhar para esses novos rumos profissionais, fica bem mais interessante se a gente consegue fechar aquilo que ficou em aberto. Ou seja, são novos caminhos que se abrem em uma posição, talvez, mais madura. Sim. E outra coisa também é que a gente precisa quebrar aquele mito, né? Ah, mas eu já cheguei até aqui e eu vou recomeçar do zero, né? Não existe começar do zero. Tudo que você fez, tudo que você realizou até o momento, vai ser conhecimento, habilidade, interesse, que você vai levar para os novos caminhos profissionais também. Nesse contexto da possibilidade de novos caminhos, quais seriam alguns sinais que o profissional pode perceber se ele está satisfeito, realizado na profissão? E quais seriam, no sentido oposto, sinais de que ele não está no caminho de realização profissional? Olha, a gente tem desde o interesse, né? Como eu falei, no estudo. O profissional que está satisfeito, ele está sempre com algum livro sobre, ou algum artigo, buscando, né? Saber mais sobre a sua área. A satisfação em estar no ambiente de trabalho. A forma como você conversa sobre o seu trabalho. Então, é muito importante você se observar como é que você fala do seu trabalho para as pessoas. Que também... De que forma afetiva você se refere a esse trabalho. E aí, da mesma forma, a gente tem, né? O desinteresse, quando dá insatisfação. A gente tem até, você pode falar, né? Os sintomas físicos. A gente começa a ter pessoas apresentando enxaqueca, dores de cabeça, indisposição. Importante você ver como é que você está quando chega o domingo, né? E a segunda-feira vai chegar. E aí, quando você tem uma rotina de satisfação com o trabalho, vem aquela questão da organização, de se preparar, de começar a entrar no ritmo. E quando essa satisfação não existe, muitas vezes as pessoas começam até o extremo de apresentar sintomas depressivos ou ansiosos às vésperas do retorno ao trabalho. Realmente são escolhas muito importantes porque vão ter um alto impacto, tanto na vida da pessoa como de toda a família. Então, nesse sentido, por que que há algumas pessoas que têm muita dificuldade em escolher? Tanto na fase inicial quanto, posteriormente, decidir se ela está no caminho certo, se é aquilo mesmo, se seria bem-vinda a uma mudança ou não. A gente sabe que há aspectos neurais envolvidos, há aspectos que a neurociência explica, há algumas regiões cerebrais que são mais ativadas, olha que interessante, em uma pessoa em dilema que não consegue se decidir. A parte anterior do giro do síncrono, por exemplo, é uma área bastante ativada quando eu tenho um processo de decisão pesando todos os fatores. Isso já foi visto em estudos, inclusive avaliado por ressonância magnética funcional. Do ponto de vista subjetivo, como é que se dá essa característica da indecisão, da dificuldade de chegar na escolha? Porque temos em nós todos os sonhos do mundo. Então, quem ainda não escolheu, tem-se todas as possibilidades. E aí eu lembro que no seu livro Por que fazemos o que fazemos, o professor Mário Sérgio Cortella nos fala que escolher é perder sempre. Então, escolher também implica abrir mão. Então, numa sociedade que nos prega a satisfação contínua, essa busca incessante, você admitir que vai abrir mão das escolhas que não serão feitas, isso também envolve a elaboração de um luto. Além disso, na nossa sociedade ocidental, a questão profissional também tem um traço identitário muito forte. Quando você se apresenta, o seu Eduardo, o seu médico, neurocirurgião, professor. Então, veja o quanto de investimento, de vida, de reconhecimento pessoal está sintetizado na questão profissional. Então, escolher o que fazer implica quem eu quero ser. E aí a gente pode desdobrar, né? Aonde eu quero estar, com quem eu quero conviver, sobre o que eu quero conversar, em que coisas eu vou me permitir me interessar. e aí realmente fica difícil, né? Como é que eu vou ter tantas possibilidades e fechar? E aí a gente vai ver, daqui a pouco, que algumas áreas, elas não vão fechar tanto assim, como o exemplo das nossas áreas, né? Elas vão trazer um mundo de possibilidades em que ao longo do nosso desenvolvimento profissional, nós vamos poder também fazer novas escolhas e que vão contemplar o nosso desenvolvimento pessoal. Falando em desenvolvimento pessoal, existe alguma orientação formal no seguinte dilema? Eu abracei uma determinada profissão, mas eu me sinto atraído por uma série de atividades paralelas, atividades colaterais. ou eu estou numa profissão e eu devo ter foco absoluto, vertical, nela. Existe certo ou errado nesse campo? Não existe certo e errado. O que nós precisamos é equacionar o que será possível em termos de investimento de tempo, de recursos financeiros, de investimento afetivo, de como é que você vai vivenciar isso em família. mas é imprescindível que nós tenhamos, por exemplo, hobbies. A gente não pode esgotar tudo no profissional. Então é importante descobrir também o que é que você gosta de fazer e que não vai estar necessariamente envolvido com a sua carreira profissional, porque senão você acaba meio que cansando dessa profissão. E aí a gente vai para aquela falácia, de faça o que você gosta e você não vai precisar trabalhar. isso não é verdade. O trabalho é sempre trabalho. O trabalho não vai dar para a gente o prazer da mesa de restaurante com vinho, o trabalho não vai dar para a gente o prazer da viagem, o prazer de uma tarde lendo um livro. Ele vai dar outro tipo de prazer. E é inclusive para a gente ter um bom desempenho profissional, é importante a gente saber fazer que é algo, inclusive, que está sendo muito difícil para a juventude, principalmente nesse nosso tempo pós-pandemia, que é entender o que é que desliga o cérebro. E aí você pode nos ajudar. É verdade, a gente está num estado de hiperconexão o tempo todo. Porque a gente tem no celular, nas redes sociais, nos alertas que chegam a todo momento, nas pessoas que abordam, em todo o acervo de notícias ou de pessoas para seguir, um estado que nos deixa hiperalertas e sem direito a descanso e a desligar e mesmo a fazer diferença entre o que é um momento de dedicação ao trabalho ou à vida acadêmica e um momento de lazer ou relaxamento. Porque muitas vezes no trabalho a gente acessa alguma coisa que diz da nossa vida familiar, do lazer e no momento de lazer a gente acessa alguma coisa do trabalho. E aí o cérebro fica sem orientação. Ele não sabe quando ele precisa ter um foco para desempenho, ele não sabe quando ele precisa relaxar. E a gente corre no risco de cair na armadilha, de não fazer nenhuma coisa nem outra. Isso foi algo bastante potencializado pelos anos pandêmicos. O nosso tempo em casa ele trouxe uma noção de produtividade exacerbada. Como se nós tivéssemos que justificar socialmente o tempo todo que estávamos sendo produtivos. E aí eu presenciei de uma forma bastante preocupada agora nesse retorno alguns jovens apresentando sintomas depressivos e ansiosos por estarem de férias da faculdade. E aí eu não sei o que eu vou fazer eu estou sentindo falta de estar ocupado parece que a minha vida não tem sentido nesse momento porque as minhas noites estão desocupadas. Isso é muito sério para a gente ter criatividade o que se preocupa tanto hoje em dia na nossa profissão algo novo criar alguma coisa imprimir a sua marca fazer algo diferente para tudo isso é necessário tempo de pausa. Então nós precisamos aprender a pausar como você falou se eu gosto de realizar atividades diferentes e é importante que isso seja o mais diversificado possível a gente não pode esquecer por exemplo que a gente tem um corpo então atividades físicas cuidado com a saúde um bom relacionamento com arte filmes subjetividade livros a gente precisa alimentar a alma tanto para o profissional como para o desenvolvimento pessoal a alma precisa de tempo e a alma precisa de arte perfeito aspectos precisam ser levados em conta nesse sentido da escolha e da consolidação da opção agora eu queria te fazer um convite que a gente passasse da discussão sobre o processo de orientação profissional de escolha que a gente passasse para a primeira pessoa que a gente contasse um pouco das experiências pessoais porque aqui já há duas profissões que recebem muita solicitação de conselhos de conversas como é que é esse meio profissional na medicina na psicologia e eu tenho recebido sim cada vez mais contatos de jovens interessados em conhecer como é o meio médico como é essa profissão como é o ingresso como é o nível de dedicação e a gente sabe que é uma profissão muito, muito absorvente e eu te pergunto o que foi que te levou então a escolher a psicologia a escolher essa carreira é interessante essa pergunta porque reflete muito no meu jeito de ser e de pensar foi uma escolha que eu posso dizer muito intuitiva eu sempre fui aquela amiga de escutar de contemplar ao mesmo tempo eu sempre me interessei muito pelas histórias das pessoas tanto é que hoje quando alguém senta no sofá do meu consultório uma das primeiras coisas que eu falo é me conte sua história então eu também tinha muita noção a partir do que eu gostava de estudar na escola no ensino médio sempre em torno de história biologia português gostava muito de literatura como gostamos bastante até hoje e sempre essa questão com as histórias das pessoas sabe aquele clichê o que você faria mesmo se fosse de graça de graça eu ouviria as pessoas e eu tenho o privilégio de fazer isso como meu trabalho remunerado e aí também teve a influência das áreas de trabalho da minha família na educação onde eu via um papel muito importante do psicólogo na educação e eu pude também desempenhar esse papel na escola ambiente em que eu desempenho meu trabalho até hoje com a educação socioemocional já para os interessados na área médica eu lembro que o que me influenciou muito assim como no seu caso foi o que eu gostava de estudar então eu gostava muito das ciências da biologia e a escolha pela medicina foi um modo de aproximar esse gosto natural você usa uma palavra muito interessante intuitivo pelas ciências pela biologia com a capacidade de influir positivamente na vida das pessoas de ajudar as pessoas e aí eu chamo a atenção para um quadro uma obra de arte que eu gosto muito do Pablo Picasso que o título é Ciência e Caridade e o quadro é tão somente um médico examinando prestando cuidado para uma paciente acamada e olha só os dois fatores que ele coloca no título da obra Ciência e Caridade com aquela raiz grega de Caritas amor ou seja atenção cuidado fazendo essa junção eu acho que foi o que me orientou na escolha da medicina então é importante sim prestar atenção no que que você gosta de estudar de ler como leituras não obrigatórias durante o ensino médio durante os anos de preparação porque é isso que vai te dar a pista do que você vai ter prazer exercendo ao longo de toda a sua vida profissional nós podemos dizer que temos duas profissões de ajuda na área de saúde porém pra quem quer aquelas pistas da diferenciação eu diria que a medicina ela traz muito mais pro lado da ciência do pensamento técnico no sentido do pensamento técnico científico já a psicologia ela traria mais a questão do pensamento filosófico em relação a inquietação subjetiva social exatamente mas a medicina não abre mão jamais também da parte humana porque o motivo maior da nossa atenção é a saúde do ser humano isso é uma frase que está escrita lá no código brasileiro de ética médica a gente precisa sempre resgatar ainda mais em tempos tão difíceis em que a gente encontra pessoas da profissão em atitudes questionáveis como foi veiculado recentemente pela mídia e tendo como atenção principal a saúde do ser humano a gente precisa ter um caráter muito forte de humanidade na nossa atuação então a ciência a técnica e a humanidade em que sentido no respeito na ética e no afeto sim mas afeto aqui não no sentido de gostar particularmente de uma pessoa mas de fazê-la se sentir emocionalmente confortável emocionalmente bem cuidada cercada de toda a atenção que precisa para manutenção da sua saúde e inclusive esse estado afetivo influi no próprio resultado do tratamento a gente sabe que os pacientes que estão em um estado afetivo mais deprimido mais difícil tem resultados de tratamento inclusive menos satisfatórios do que aqueles que tem um bom engajamento emocional nesse processo terapêutico nós temos muitas pesquisas sobre isso de como é mais fácil a pessoa aderir ao tratamento se ela se sentir emocionalmente também atendida e não apenas a questão física ou técnica quantos anos de graduação na psicologia e qual é o caminho depois da graduação de opções de formação e de atuação nós temos uma graduação que dura cinco anos e aí abre um mundo um leque de possibilidades em que você pode ir para a área hospitalar para isso você vai precisar fazer uma residência que vai durar dois anos você pode ir para a área acadêmica e para tanto você vai precisar minimamente um mestrado que também dura dois anos e quem desejar ser professor universitário consequentemente um doutorado as demais áreas como a gente tem a psicologia escolar a psicologia do trânsito a psicologia do esporte vão demandar especializações específicas e aí essa questão do tempo depende de cada especialidade mas uma especialização em psicologia clínica por exemplo ou em avaliação psicológica você pode também fazer em torno de dois anos na medicina também são várias etapas quem tem médicos na família que dão aquele toque aquela orientação conhece mas muitas pessoas não tem muita ideia e aí confundem as fases basicamente são seis anos de faculdade na graduação sendo que os dois últimos anos são de prática supervisionada dentro dos hospitais a esses dois últimos anos a gente chama de internato e é uma fase fundamental então no começo da faculdade você tem as bases científicas da profissão depois começa a estudar os processos de doença e preferencialmente tendo contato com pacientes esse contato gradualmente mais intenso ao longo da graduação existem cursos que tem esse contato já desde o primeiro ano da faculdade e ele vai se tornando mais intenso até aquele período lá do internato nos dois últimos anos que é dentro da unidade de saúde do hospital da unidade básica ou visitando famílias na atenção básica na atenção primária e aí quando acaba a graduação o estudante recebe o grau de médico faz o seu registro no conselho regional de medicina e é considerado apto para exercer a profissão porém ainda não tem a sua especialização a sua área isso vai vir na próxima etapa com a residência e na residência que a gente encara com uma especialização dentro da medicina você vai escolher a sua área de dedicação a minha foi neurocirurgia com uma subespecialização depois em neurocirurgia pediátrica outras áreas podem ser escolhidas a pediatria a clínica médica dentro da clínica médica muitas opções cardiologia pneumologia nefrologia geriatria a cirurgia geral também com muitas possibilidades de especialização a radiologia medicina diagnóstica e também uma possibilidade de ir para outras áreas dentro da medicina que não especificamente na assistência com o paciente como a gestão na medicina que é uma área bastante em expansão é possível também atuar na área acadêmica de maneira paralela à assistência e aí também necessidade de pós-graduação com mestrado e doutorado para quem quer progredir na área acadêmica ser professor universitário então essas são as diferentes fases as diferentes etapas a graduação com internato no fim e a residência que é decisiva na questão da especialização ou até uma subespecialização depois que você termina uma área geral e na parte acadêmica a pós-graduação com o mestrado e o doutorado então a gente vê também que há uma gama de possibilidades dentro da mesma área é possível que você tenha contato intensivo com pacientes é possível que você tenha pouco contato mas numa área tecnológica ou de gestão então há depois da escolha profissional há ainda uma multiplicidade de escolhas possíveis e eu gostaria de comentar essa fala que traduz tanta dedicação à medicina voltando inclusive para a nossa história em primeira pessoa você eu me lembro que a escolha sempre foi certeira é medicina eu cheguei a ficar em dúvida eu cheguei a pensar em nutrição gastronomia nossa família tem uma cultura muito grande de cozinhar uns para os outros eu cheguei a pensar em arquitetura e na própria medicina e aí uma curiosidade é que por coincidência ou não chegam muito as pessoas dessas profissões que eu tinha interesse até o meu consultório para que sejam acompanhadas por mim e eu já acompanhei pessoas em vários momentos da carreira de medicina desde estudantes de ensino médio e cursinho querendo entrar no curso de medicina estudantes acadêmicos de medicina pessoas em residência e médicos formados e é interessante que quando me questionam será que realmente a medicina é para mim uma coisa que eu sempre coloco e que a sua fala ilustrou perfeitamente é que assim quando a gente pensa no projeto de vida e você distribui ali a vida familiar a vida afetiva os prazeres e a questão profissional quem quer medicina nunca quer pouco porque o investimento ele é muito grande então quem quer medicina quer dedicar bastante tempo energia muita dedicação a esse aspecto profissional da vida realmente é uma profissão bastante absorvente e é interessante que essas pessoas que estão no começo do caminho eu desejo muito que cada uma delas converse com quem tem pela profissão a motivação a empolgação vamos usar essa palavra e a realização que eu tenho porque quem está numa situação que gosta que acredita como missão gosta que mais gente venha mais gente motivada não é? então a gente sempre tem uma palavra de muita satisfação pela escolha e a gente deseja tudo de melhor para as novas gerações da nossa profissão que venham a se integrar outra coisa interessante a gente está falando aqui contemplando muito o nosso olhar de profissionais mas como eu estou muito lá do outro lado também trabalhando com os adolescentes tanto no consultório como na escola e eles são bem mais diretos e mais objetivos ver se dá para a gente responder geralmente eles perguntam assim quanto tempo para a gente viver disso e viver disso geralmente quer dizer assim o que você precisou fazer até ganhar o suficiente para se sustentar da sua profissão pergunta bem objetiva não é a cara dessas novas gerações que vem o mundo de uma maneira muito concreta mas eu considero importante porque eu considero a nossa geração a geração do ideal verdade muito abnegada isso a gente queria salvar o mundo ajudar as pessoas e aí quando a gente se formava eita agora tem que pagar as contas tem que viver disso e como é que é isso então eu vejo essa geração com o pé mas acho que falar sobre a questão financeira foi se tornando menos tabu e eu acho que isso é importante a gente vive numa sociedade ocidental capitalista então não dá para falar de saúde mental se você não consegue se manter com condições dignas de vida e de realização de bancar os seus desejos verdade apesar de querer continuar salvando o mundo mas nessa parte financeira até quando que eu preciso a partir de quando que eu posso me manter eu diria que após a graduação você entra na residência já pode exercer algumas atividades paralelas a depender da residência se tem mais maleabilidade de carga horária ou não a partir daí já pode haver um retorno financeiro que te possibilita o sustento e é uma época difícil é uma época difícil porque quem é residente está assistindo a gente sabe que os ganhos não são compatíveis com o esforço que a gente dedica na época de residência e após o fim da residência aí sim você pode se dedicar totalmente à profissão e ter a remuneração correspondente mas você está certo é uma profissão muito absorvente em que a gente óbvio precisa ter um retorno mas não pode perder de vista que o principal não é o que nos motiva é de fato a atenção com a saúde das pessoas com a saúde do próximo então é preciso haver um equilíbrio é um equilíbrio porque como diz lá a letra da música é preciso viver também mas nunca perdendo o foco e na psicologia como é que se dá esse processo na psicologia essa remuneração vai variar de acordo com a área escolhida é interessante quando eu escolhi a psicologia e comecei a cursar em 2002 a psicologia era considerada a profissão do futuro e hoje eu posso dizer que esse futuro chegou porque a psicologia ela tem sido cada vez mais reconhecida e mais demandada isso tem sido algo muito feliz para nós que sempre tivemos essa paixão pela profissão e estamos sendo finalmente tendo esse retorno da sociedade e aí o que acontece você pode exercer uma série de funções por exemplo a psicologia escolar você pode fazer uma especialização e tendo o reconhecimento porque também de acordo com o nosso código de ética você só pode se oferecer para cargos para os quais você esteja tecnicamente habilitado então é muito importante esse compromisso nós temos também como eu falei a profissão está em reconhecimento e em expansão a gente pode dizer que onde tem pessoas se relacionando a psicologia está sendo requisitada então a gente tem a psicologia hoje em dia nos tribunais de justiça nas repartições nas diversas repartições públicas nas universidades além da docência nós temos o atendimento ao público universitário então em diversos setores a psicologia vem sendo requisitada e aí você pode prestar um concurso público e já ter um salário que no momento inicial vai também ser satisfatório para você começar a sua carreira muita gente também tem a curiosidade de mas como é que a gente vive da psicologia clínica né porque é uma profissão autônoma né que vai requisitar o que? uma solidificação do seu nome no mercado tem pessoas que podem ter opiniões diferentes mas pra mim o que foi bem importante ter algumas atividades meio que me ajudaram a construir esse nome no mercado meu meu caso né ele foi bem peculiar porque eu fui viver de psicologia numa cidade onde eu não me criei e onde eu não fiz a minha formação então foi muito importante eu começar a trabalhar numa escola depois eu fiz o meu mestrado comecei a dar aula em universidades e aí as pessoas foram me conhecendo porque pra fazer psicoterapia as pessoas não vão te indicar uma pessoa desconhecida e aí a partir disso eu fui construindo a minha clientela e atualmente a clínica psicológica se tornou a minha atividade principal ou seja como em outras profissões na minha também é um processo progressivo não é gradual em que você vai tendo contatos e se firmando dentro da carreira só pra não deixar sem resposta eu acho que muita gente deve estar se perguntando e a duração da residência da fala anterior varia de acordo com a área atualmente pra neurocirurgia por exemplo que é o meu caso são 5 anos de residência ou seja é uma escolha que a pessoa tem que estar bastante convicta porque no tempo de residência dava pra fazer uma outra faculdade e há mais ainda se você decidir fazer uma subespecialização dentro da área mas essa duração varia de acordo com a área existem outras áreas com menos anos de residência a depender da sua escolha é importante checar antes da decisão eu te perguntaria agora Ana quais são já encaminhando pra conclusão da nossa conversa quais seriam dentro da psicologia os elementos mais gratificantes no exercício profissional e os principais desafios eu acredito que um dos elementos mais gratificantes é poder conviver diariamente com aquilo que mais me encanta as histórias das pessoas além também acho que isso é outra dica válida né o que que faz parte do meu dia a dia então são os relatos que eu me debruço pra construir após os atendimentos o material que eu leio pra me preparar então lidar com isso lidar com aquilo que me dá prazer no dia a dia é muito gratificante em termos de retorno após alguns anos de orientação profissional eu recebi mensagens de pessoas que anteriormente não sabiam onde é que iam se encontrar e já fizeram mestrado na área já estão tendo destaque naquilo que escolheram fazer e se sentem realizados né alguns impactos que são grandiosos ao longo de uma história pessoal e alguns outros que são ali sutis e que você vê acontecer na hora às vezes em uma intervenção com um adolescente e ele olhar pra mim e fazer assim ó no sentido de abrir a minha cabeça e agora eu tô entendendo e agora isso aqui que eu tô passando tá fazendo sentido pra mim então ter esse retorno tanto histórico como cotidiano é o que mais me gratifica na minha profissão e em termos de desafios de desafios a gente vai ter os dias difíceis né porque a gente vai ter aquela pessoa que vai chegar contando que foi pedido em namoro contando da nova proposta de trabalho mas a gente também vai ter que acompanhar os processos de luto os processos de separação e a gente trabalha com o mesmo material do qual nós somos feitos e é importante inclusive que em algum nível nós sejamos tocados por essas histórias então um desafio grande é esse né de se manter de me manter íntegra diante do sofrimento do outro que não é fácil que não pode jamais cair em uma insensibilidade e aí portanto que eu preciso né saber onde é que meu cérebro desliga ter ali meus momentos meu cafezinho meu livro minha diversão com meus filhos e ter esse preparo da experiência mesmo profissional de saber estar inteira com o outro mas quando ele sai eu também conseguir estar inteira para o próximo resumindo é equilíbrio né é muito parecido com o que a gente vive na área médica também é preciso ter equilíbrio eu diria que o que é de mais gratificante é conseguir reunir aqueles elementos lá do começo da escolha que é a atividade científica técnica e o impacto que isso pode ter na vida das pessoas e sobretudo no meu caso pessoal a possibilidade de trabalhar com a matéria mais nobre do universo que é o sistema nervoso o cérebro de uma criança o cérebro da criança é o cérebro do futuro cidadão do futuro membro da sociedade então se ele for bem cuidado a gente está cuidando na verdade da nossa sociedade do nosso futuro e em termos de desafios a gente tem uma sociedade que leva cada vez mais em conta aspectos econômicos na limitação da atuação do médico limitação de tempo que é uma matéria prima muito importante na nossa atividade isso com a sobrecarga do sistema público com as limitações das entidades também financiadoras da medicina complementar então a gente precisa resistir a todas essas dificuldades para continuar exercendo uma medicina de qualidade uma medicina humana bom a gente vai se encaminhando para o fim dessa conversa altamente gratificante conversar de coisa que a gente gosta é realmente um desafio no que toca a limitação do tempo não é se pudesse a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando sobre as nossas profissões é importantíssimo o estudante ou o profissional saber que existe esse processo que existe esse serviço de orientação profissional eu te convido então a deixar as últimas considerações ao mesmo tempo em que já agradeço a participação atualmente eu gosto de fazer um paralelo em relação a questão do trabalho com o que eu li da escritora Bell Hooks sobre o amor no seu livro tudo sobre o amor ela fala que nós deveríamos definir melhor o que é o amor porque se a gente não define a gente acaba aceitando qualquer coisa e o amor não pode ser qualquer coisa senão a gente acaba permitindo relações abusivas relações violentas e aí ela traz uma definição do amor como sendo algo que proporciona o crescimento espiritual tanto nosso quanto do outro então acho que quando o trabalho ele proporciona o nosso crescimento espiritual e também permite o do outro ele está fazendo sentido puxa vida que jeito bonito de a gente encerrando a nossa conversa grande satisfação Ana muito obrigado por esse momento técnico emocional e familiar também esse foi o nosso episódio número 8 episódio especial com o convidado do canal Conexão Neural se você gostou do nosso conteúdo deixe aí o seu sinal inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando as neurociências em vídeos semanais muito obrigado pela atenção e até a semana que vem quando estaremos novamente em Conexão Neural Tchau 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 Tchau